Em nome do meu parceiro Zaqueu e Abraão, na sexta cavalgada do Grupo Dois Irmãos Com vocês, pra gostar e se apaixonar, garotinho, garotinho da pisadinha Guteco São Jorge estourado demais, meu filho Cavalgada Dois Irmãos, mais uma vez manda os garotinhos Bora arranjar e mexer, baronjinho Barreto Mix, seu nome dele Arrança, seu vaqueiro, meu irmão Barreto Mix, top de março, menino Daqui a pouco tem boazerete no parque, é quarte com ele de fêmea, assim, ó E ela tentou usar uma roupa parecida Tentou, com o mesmo corte de cabelo Tentou, vou te contar aonde ela errou E ela errou, quando o beijo dela não arrepiou Quando o abraço dela não encaixou E o erro dela é não ser você E ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase, entendeu? E pra explicar a distância do quase É te pedir volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha e outra dele Pra tomar cachaça, menino Para o meu parceiro Jorginho, menino E ela tentou usar uma roupa parecida Tentou, com o mesmo corte de cabelo Vou te contar aonde ela errou E ela errou E quando o beijo dela não arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você E ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase, entendeu? E pra explicar a distância do quase É te pedir volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha e outra dele Barreto 20, só o nome dele Gosta, meu Gil? Repertório novo Meu parceiro Jorginho, muito obrigado Pelo convite, meu irmão Cavalgada, dois irmãos e choraram Bora botar a galera pra beber, meu Gil, bora Chama, meu Gil Repertório novo Mais uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Eu te mando mensagens E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois só cita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxi uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Mais cachaça aqui pra mesa Quaseiro, Zaqueu e Abraão Tamo junto, meu irmão Vieram os garotinhos Bora, meu Gil, bora Repertório novo Mais uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagens Você vem e você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois só cita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Meu nome é Roberto Pratizões Alô, dono do bar Puxi uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Mais cachaça aqui Alô, dono do bar Puxi uma moda E os garotinhos Quer se embriagar E desce mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Mais cachaça aqui pra mesa Meu parceiro Jorginho Temos junto Riu um pancadão Escuta a pancada Pro Pratizões Chama mais uma pra nós Tendinho Não vou virar na barra Chama mais uma pra nós Repertório novinho Daqui a pouquinho tem parque É parte com ele de fêmea Pra tomar cachaça Menino Assim, ó Eu não vou virar a praxe O certo é rasgar Não venha me dizer Que vai voltar Eu não quero sentir saudade Nem vontade de ligar Se eu ligar eu vou querer te ver Se eu te ver eu vou querer voltar Mas se eu voltar sei que vai resolver E na cama Bora tomar, vou ver Não adianta nem tentar Não vai ter volta Mas você sopa onde eu moro Eu sei que você tem a chave E golpe vai querer entrar E vai querer ficar Não adianta nem tentar Não vai ter volta Mas você sopa onde eu moro Eu sei que você tem a chave E golpe vai querer entrar E vai querer ficar Mas se se para, comece e vai e volta É verdade, meu Roberto Produções Em nome de Roberto Produções, Sebastião Gerardinho Parceiro Jorginho, meu irmão Vem vontade de ligar Se eu ligar, eu vou querer te ver Se eu te ver, eu vou querer voltar Mas se eu voltar, sei que vai resolver Na cama Não adianta nem tentar, não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro Eu sei que você tem a chave e golpe Vai querer entrar e vai querer ficar Não adianta nem tentar, não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro Eu sei que você tem a chave e golpe Vai querer entrar e vai querer ficar Mas se se para, comece e vai e volta Repertório novinho Amor não é segredo entre a gente E o meu término é recente E você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento também Passaram o dia, mas ainda não passou Sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado E não tivesse no presente E não tivesse no presente Uma pessoa do passado Eu sei que essa situação É uma prova de amor Mas eu só te peço a coisa Me faça só mais um favor Meu bem Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Qualquer assim que ela me chamava E um apelido carinhoso é difícil de esquecer Apertório novinho Amor não é segredo entre a gente E o meu término é recente E você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento Vai passar o dia, mas ainda não passou Sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado E não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu ainda não me chame de meu nego 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 Parceiro Jorge do Boteco e meu irmão Tamo junto, viu? Tem mais pra pôr na ajuda, hein? Até perto do meu nego Eu vou fazer o contrário Se liga nas casas Se liga nas casas Assina aí embaixo E vê se não muda nada Vai ter que acordar Vai ter que acordar com beijo Todo dia de manhã E aceitar café na cama Com o seuzinho de ordena Ganhar massagem no pezinho No banheiro é de sumar E depois do jantar A louça é minha e não é sua E vou deixando claro Esse contrato é vitalício Você tá marrado aqui comigo Esse contrato da paixão Esse zéu é um milhão De onde você vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Você tá marrado aqui comigo Esse contrato da paixão Esse zéu é um milhão De onde você vai tirar isso? Você tá marrado aqui comigo Eu vou fazer o contrário Se liga nas casas Assina aí embaixo E vê se não muda nada Vai ter que acordar com beijo Todo dia de manhã E aceitar café na cama Com o seuzinho de ordena Ganhar massagem no pezinho Na banheiro é de sumar E depois do jantar A louça é minha e não é sua E vou deixando claro Esse contrato é vitalício Você tá marrado aqui comigo Esse contrato da paixão Esse zéu é um milhão De onde você vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Você tá marrado aqui comigo Esse contrato da paixão Esse zéu é um milhão De onde você vai tirar isso? Você tá marrado aqui comigo Repertório que eu vim O Tec São Jorge O nome dela é Dona Maria, Gê Chame Dona Maria Cadê a Dona Maria, Gê? Chame Dona Maria Cadê a Dona Maria, Gê? O Tec São Jorge Estouradinho de fato, mano Afogada dos irmãos Top demais Chama a repertório Nova Senhora Me desculpa Vim aqui desistir Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa lá E boné pra trás Vem na hora da novela Que a senhora gosta mais Mas tem dias que eu não tive de viver Sua filha me deixou desse jeito E o que ela vai se falar É que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar Levar o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha E vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu E Deus fitou e jogou para o pincel Daqui a pouco eu tenho O Tec Family O Porra Garotinho Meu nome de Roberto Produções Me desculpa e venha que desistir Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa lá E boné pra trás Vem na hora da novela Que a senhora gosta mais As três filhas que eu não durmo de Sua filha me deixou desse jeito E o que ela vai se falar É que a senhora Mas hoje eu não vou aceitar Levar o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha E vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha E vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu E Deus fitou e jogou para o pincel Chora pra gente pra estourar Se é pra chorar, eu choro, meu Gil Naquele jeito Eu tô perdido nesse olhar que cega Essa paixão eu já perdi as rédeas E sei que eu disse que vai machucar Vai doer menos se eu aceitar Procurei onde só tinha pedra Alguém que parecia o que não era Paguei pra ver e de tudo e um pouco mais E foi pra guerra o coração em paz Fiquei com fogo e chamei o perigo Só quem já tomou cerveja, canta comigo Deixa, 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 deixa Só pra chorar, eu choro Embaixo do chuveiro Ninguém viu e nem me vê no desiceiro Saiba que esse gosto eu nunca vou te dar Só pra chorar, eu choro Quem me vê na rua diz que eu sou de aço Ninguém sonha a metade do que faço É questão de tempo, eu sei que vai passar Se é pra chorar, eu choro Chama, meu Gil, tá chorado Vamos mais jogar mais uma nova Aquele jeitinho O aquele irmão tá chegando O carro roubado a dois irmãos Tapa demais, viu? Abre o pressão Aquele jeito, mais uma, vai Só vem me desculpar Eu não vou demorar Não vou tentar ser seu amigo Pois sei que não dá Você vai me odiar Mas eu vim te contar Já faz um tempo eu me meti no meio do seu lar Sou uma família tão bonita Eu nunca te disse Se eu continuar assim Eu sei que não vou ter Ele te ama de verdade E a culpa foi que o meu Minha responsabilidade Eu vou resolver Não quero atrapalhar E você... Para a parceridade, meu irmão Olha que o preço que eu pago É nunca ser amado de verdade Ninguém me aceita Nessa cidade Amante não tem lar Amante nunca vai casar E o preço que eu pago É nunca ser amado de verdade Ninguém me aceita Nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não usa aliança e mulher Sua família é tão bonita Eu nunca tive isso na rede Se eu continuar assim Eu sei que não vou ter Ele te ama Minha culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Não quero atrapalhar Você... E o preço que eu pago É nunca... Ninguém me aceita Nessa cidade Amante não vem lar Amante nunca vai casar E o preço que eu pago É nunca ser... Ninguém me aceita Nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não usa aliança e mulher Trio pancadão Receita pancada Barreto Mix Amante não vai ser fiel Amante não vai ser fiel Hoje eu vou no mais hoje O Tecson Jorge Top demais Cavalcada dos irmãos Daqui a pouquinho tem meu parceiro Ali em Brasil Fazendo arrastão pra galera E sacudir balançar Apaga a luz e vem deitagem Chame mais uma Amante não vai ser fiel Apaga a luz e vem deitagem Chame mais uma Amante não vai ser fiel Amante não vai ser fiel Trio jeito né Pra que brincar Se a gente nunca larga mesmo Pra que contém se desespero Se a gente sabe que na hora H Você desfaz as falas Tudo volta do lugar Limpe esse rosto Limpe esse rosto E cola o choro Apaga a luz e vem deitar E o melhor que a gente faz é assim Apaga a luz e vem deitar Descontra a arma na minha boca Você sabe no final das contas E o resultado é mais amor e menos sopa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boba E o resultado é mais amor e menos sopa E o resultado é mais amor e menos sopa Apaga a luz e vem deitar E eu falo no choro Apaga a luz e vem deitar E o melhor que a gente faz é assim Apaga a luz e vem deitar Descontra a raiva na minha boca Você sabe no final Que o resultado é mais amor em mim no sofá Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boba Que o resultado é mais amor em mim no sofá Apaga a luz e vem deitar Desconta raiva na minha boca Você sabe no final das contas E o resultado é mais amor em mim no sofá É mais amor em mim no sofá Pega baixinho, Gil Chama, Gil, chama, vai No começo era só ilusão, fantasia Você não me desejava A vida inteira Agradeço a Deus por me entregar a você Eu sei que hoje eu sou Completamente Você não me desejava Eu sei que o amor é meu E meu amor Não me desejava No começo era só ilusão, fantasia E você não me desejava E você não me desejava E eu nem te queria De repente foi tudo mudando Uma força, um amor me chamando Na verdade eu já não me controlava mais Tarde demais E o que era pra ser brincadeira Hoje eu quero pra vida inteira Hoje eu quero pra vida inteira Eu agradeço a Deus por me entregar Deixa baixinho, Gil Deixa baixinho, Gil, vem Eu sei que onde eu sou Completamente Seu Seu amor é meu O meu amor é seu Eu sei que onde eu sou Completamente Seu E o seu amor é meu O meu amor é seu Eu sei que onde eu sou Completamente Completamente Seu 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 Óbvio demais, pedi-o